Durante os 10 anos em que escrevo sobre a rede mundial, eu a vi transformar o mundo. Um quarto da população do planeta já se encontra conectado, proporcionando o acesso de indivíduos ao conhecimento e a outros indivíduos sem precedentes na história da humanidade. Ela representa o surgimento de um ecossistema de informações totalmente novo que terá um impacto mais profundo sobre a civilização humana do que o da palavra escrita. Está trazendo transparência, está trazendo o aperfeiçoamento da informação. A rede parece ter tornado a informação livre, e nós vimos que isso encorajou pessoas comuns a lutarem pela liberdade e pela democracia. A rede tende naturalmente à abertura. Ela torna a abertura mais fácil e o estreitamento mais difícil. Qualquer um que quiser participar tem pelo menos os meios para fazer isso. Mas nem tudo é como parece. Na caótica liberdade para todos dessa revolução virtual, há um fluxo e refluxo de vencedores e perdedores na luta pelo poder. Ela é uma arma para o governo nos controlar, para saber mais sobre nós. Nós estamos apenas começando a entender como um equilíbrio vai funcionar. Mesmo quando a velha batalha pela liberdade chega às manchetes, silenciosamente a rede está transformando o seu poder, às vezes de forma ameaçadora e como nunca imaginaríamos. Ela está acelerando a globalização. Ela está nos proporcionando novas alianças que atravessam as fronteiras tradicionais. Mas está também reinventando a guerra e parece estar criando assustadores becos sem saída culturais. Devido a tudo isso, antigos centros de poder estão desmoronando. Este programa é sobre a luta para preencher o vácuo que foi deixado e o que isso significa para nós. A breve história da rede está cheia de novas aplicações que trouxeram consequências indesejáveis. O que parecia inicialmente manias inconsequentes tomaram vida própria quando os usuários as usaram com uma nova intenção. O exemplo definitivo disso é como o serviço da rede, chamado Twitter, veio ameaçar um dos regimes mais linhadura do mundo. O Twitter foi desenvolvido em São Francisco, em 2006. Junto com o Facebook, ele é parte de um fenômeno da internet conhecido como redes sociais. Um jargão extravagante para novas formas de manter contato com os amigos. O Twitter permite que você envie uma mensagem conhecida como Tweet, de um telefone ou de um computador. A mensagem pode ter no máximo 140 caracteres e é lida por qualquer um adicionado à sua página do Twitter. Logo após a sua criação, os tweets começaram a inundar a rede com as pessoas contando sobre suas vidas em detalhes instantâneos e enfadonhos. O Twitter é um microcosmo da rede mundial. Quando ele começou, parecia algo para nerds ou pessoas que apenas queriam twittar sem parar. O nome é perfeito, era puro papo inconsequente. Muitas pessoas que ainda não usavam o serviço viram apenas como mais um exemplo da cultura superficial e egocêntrica da rede. Mas algo revolucionário aconteceu. Irã, junho de 2009. Após a conclusão da eleição presidencial, eleitores saíram às ruas para demonstrar sua ira contra o que chamaram de uma eleição fraudulenta. O Estado iraniano contra-atacou com o uso de força policial e censurou todas as mídias que cobriam o que acontecia no país. Então, os manifestantes recorreram ao Twitter para contar ao mundo o que estava acontecendo. E em números extraordinários. Somente nos primeiros 18 dias, aproximadamente 2 milhões de tweets foram enviados do Irã por aproximadamente meio milhão de pessoas. No seu auge, 200 mil tweets sobre o Irã foram postados a cada hora. Uma iraniana que mora na Inglaterra começou a receber muitos desses tweets. Ela tem família no Irã, então não podemos mostrar o seu rosto ou dizer seu nome verdadeiro. Ela é conhecida por seu nome usado no Twitter, Oxford Girl. Eu me levantei para fazer café e quando voltei havia tipo 3 mil tweets que eu havia perdido. Ao repassar essas informações para um público maior, ela se tornou uma ligação crucial entre os manifestantes e o mundo externo. Uma pessoa pode me enviar um e-mail e informar que acabou de receber notícias sobre uma estrada onde estão prendendo pessoas e avisar aos outros para evitarem o lugar. O Twitter é um efeito do poder lançado pela rede. A informação é colocada nas mãos de pessoas que a estão usando com inteligência de forma irreprimível e incontrolável. É um pouco como foi com o muro de Berlim. Imagine a rapidez com que o muro teria sido derrubado se o Twitter já existisse. Isso me deixou animado por algo estar acontecendo, mas também muito alarmado, porque as coisas podem dar muito errado e rapidamente. Logo, não só as redes sociais como o Twitter, mas também sites de compartilhamento como o YouTube, foram incluídos na batalha de vida e morte no Irã. Após uma jovem iraniana ser atingida por tiros, milhões de testemunhas presenciaram a sua morte. Eles viram em tempo real alguém jovem, cheia de energia, com uma vida pela frente, ser morta impiedosamente por esse regime. E as pessoas sentiram a necessidade de vingar a sua morte. A rede está sacudindo a política mundial porque pode capturar a informação através de um grupo de testemunhas oculares e transmiti-la em tempo real. Ela não é mediada, é interativa e móvel. Isso quer dizer que é um passo radical à frente do que foi o grande presente do século XX para a política. A TV ao vivo. Ao contrário da TV ao vivo, o web vídeo provoca reações instantâneas do outro lado do globo. E isso significa que é uma resposta imediata aos eventos que estão acontecendo no momento. Apesar dos eventos no Irã terem sido trágicos, o mundo se impressionou com a capacidade dos indivíduos no Irã de se conectarem a uma plateia global e a seus parceiros de dentro do Irã para usar o poder da informação para inspirar resistência ao regime de lá e para construir uma consciência política e dar apoio à democracia. O que você viu acontecer na rede é um grande exemplo de como os humanos também evoluem junto com as suas ferramentas. Nós mudamos nossas ferramentas e aí elas também nos mudam e o ciclo continua. A nova infraestrutura das comunicações não causou a revolta. O que causou a revolta foi um descontentamento político. O que houve foi que quando as pessoas em um momento de necessidade precisaram fazer algo coordenadamente, elas acabaram usando essas ferramentas de uma forma que nunca usaram antes. Então a rede é como uma caixa de ferramentas para protestos liberada para o mundo. Os nerds que controlam o Twitter não se surpreenderam por sua transformação de porta-voz de baboseiras das celebridades para a arma revolucionária. Nos dois casos, a motivação é a mesma. A abertura é uma revolução em si mesma. Você divulga seus pensamentos e você atrai pessoas que jamais atrairiam e as coisas acontecem. É como uma reação química acontecendo. E é meio inevitável que o fluxo livre de informações acontecerá agora, que essas tecnologias existem no mundo e as pessoas conversam entre si e isso leva ao poder. O que parece incrível é como as autoridades, mesmo os estados poderosos de uma nação, parecem capazes de lidar com a rede. Mas olhe um pouco mais de perto e o motivo se tornará claro. A informação conectada da rede é enviada através de um sistema físico antigo que opera além da jurisdição de qualquer país e que trabalha contra o controle centralizado. É irônico notar que ela agora ameaça o Estado, já que a internet foi idealizada para proteger a nação mais poderosa dos tempos modernos. As origens da internet se encontram na Guerra Fria, quando a América e a União Soviética estavam se confrontando sob uma iminente ameaça de um holocausto nuclear. Em 1957, o governo americano levou o choque de sua vida quando os russos lançaram o primeiro satélite espacial, o Sputnik. Determinados a nunca serem superados pelos soviéticos novamente, os americanos criaram a agência de pesquisa de eventos conhecida pelo apelido Arthur. Um enorme orçamento foi criado para Arthur e foi determinado que ela criasse alguma coisa que derrotasse os soviéticos em seu próprio jogo. O Pentágono não tinha ideia do que era isso. Só queriam proteger a América. A agência Arthur não tratava simplesmente do desenvolvimento de novas armas militares. Ela reunia alguns dos mais brilhantes cientistas civis da América e dizia para eles olharem para longe, no futuro, e inventarem algo realmente revolucionário. Uma das áreas onde a Arthur ficou emperrada foi a da comunicação. Usando as novas tecnologias de computadores, eles criaram a ArthurNet, uma rede de informações inovadora e precursora da internet. No começo dos anos 70, a ArthurNet foi uma das muitas redes de informações similares existentes pelo mundo. O problema agora era como uni-las. Em 1974, dois cientistas de computadores, Vince Cerf e Bob Kahn, criaram as regras pelas quais essas redes de notícias poderiam falar entre si. Isso marcou o começo da internet global como a conhecemos hoje. A experiência que nós tivemos no início foi apenas solucionar um problema de engenharia e é relativamente complicado e interessante. Eu acho que nenhum de nós dois gostou do fato de que a solução desse problema levou ao que temos hoje, que é uma rede de informações global com quase 2 bilhões de pessoas conectadas. Com base para o trabalho de Vince Cerf, estava uma tecnologia chamada de Packet Switching. Ela está no coração da revolução virtual. Packet Switching pega parte de uma informação e a divide em pequenos pedaços. Eles são, então, enviados a uma rede de informações, geralmente fora da ordem correta ou até da mesma linha. No lado do receptador, os packets são recombinados na ordem correta e a informação se torna completa novamente. O Packet Switching é uma ferramenta perfeita para os computadores conversarem entre si, porque ela permite que uma imensa quantidade de informações seja transmitida rapidamente através de múltiplos caminhos de uma vez só. Essa estrutura significa um fluxo ininterrupto de informações. E isso foi o que trouxe consequências dramáticas para indivíduos e governantes nos anos que se seguiram. Parte da minha motivação quando estava trabalhando na internet foi construir um sistema que não tivesse nenhum controle central. Isso estava sendo apoiado pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos. E uma das coisas que o Departamento quer são sistemas altamente confiáveis e resistentes. E uma forma de conseguir isso é não ter nenhuma central que possa ser atacada e destruída, interferindo na própria operação. Então, o resultado dessa estrutura descentralizada é que ela é altamente resistente a uma variedade de imparidades. E por isso, seria difícil para qualquer pessoa desligar a internet por completo. Quando começou, a antiga Arternet conectou quatro universidades na América. A internet de hoje em dia liga mais de um quarto da população do planeta. Os eixos da internet são os servidores de rotas. Eles trabalham um pouco como administradores de telefones. Eles conectam todos os nossos computadores aos websites que nós queremos ver. Isso parece ser um quarteirão de escritórios anônimos, mas esse prédio, na verdade, contém 13 servidores de rotas que mantêm a internet funcionando através de todo o mundo. Nós temos várias portas de acesso, câmeras no teto e temos muitas paredes de construção sólida para que você não consiga entrar aqui facilmente. A parte de fora das paredes é de malha de metal e nós também temos sensores de movimento nos nossos tetos para que ninguém consiga andar pelo teto. O que você está me dizendo é que o que está nessa sala é extremamente valioso e importante. Certamente. Toda essa segurança está aqui para proteger o mais sagrado entre os sagrados. o santuário interno da sala do servidor. Essa sala é responsável por todos os endereços ponto com do mundo. 80 milhões deles. O bom andamento da economia mundial depende deles. É um servidor de data base com uma enorme capacidade de espaço em disco. De certa forma, essa sala é tão importante quanto a sala oval da Casa Branca. Vamos parar um pouco para ouvir o som de 80 milhões de ponto com. O que aconteceria se houvesse uma queda na força aqui em Mountain View, na Califórnia? A maioria dos centros de informação que pode encontrar tem muita redundância. Nós mesmos temos fontes ininterruptas de energia. Temos geradores a diesel. Se, por exemplo, o nosso próprio servidor de rotas caísse, existem outros 12. E mesmo se você fosse atacar um desses 13, eles são uma constelação de mais ou menos 191 outros servidores que estão aqui. Então, não é nem atacar um de 13. Você, na verdade, teria que sair e atingir uma conexão de servidores para conseguir o que quer. Então, não é tão fácil tirar a internet do ar. Países como o Irã não poderiam desligá-la mesmo se quisessem, porque é um sistema compartilhado globalmente. Um corpo internacional chamado ICANN, que não está afiliado a nenhum país, monitora os servidores de rotas. Mas o seu papel é limitado. A ICANN, sendo uma entidade internacional, tem o poder para regular? Eles têm o poder para ligar ou desligar a internet? Não sei se alguém tem o poder para ligar ou desligar a internet. Ficou mais aparente que o estilo de operação da internet era antítese do que a maioria dos países estava acostumado. Na verdade, nos primórdios da telefonia e da telegrafia, existia apenas uma rede de comunicação. E ela era administrada e operada pelo governo, dando a ele um controle substancial. Então, eu prefiro a ideia de que a internet não teve essa, me deixe chamar, de deficiência, e que, portanto, abriu uma plataforma. É a oportunidade mais democrática que já existiu para as pessoas se expressarem e conseguirem informação. No século XX, se você tinha algo a dizer em público, você não podia. Ponto final. Se você fosse um civil, se fosse um cidadão, mas não um profissional da mídia, você não conseguia transmitir uma mensagem, por mais que tentasse. Na verdade, as pessoas faziam de tudo para tentar passarem as suas mensagens ao público, através de canais amadores, segurando cartazes nas ruas, nas calçadas. Elas eram consideradas loucas. E isso mudou. Essa mudança é tão grande que qualquer um que queira participar tem pelo menos a oportunidade para isso. Se você tem sistemas de comunicações que são invioláveis, sem um controle central, isso pode amplificar uma mensagem que já é muito poderosa e torná-la superalimentada. Nas mãos certas ou erradas, ela tem um grande significado contra a autoridade. Usuários anônimos podem agora fazer o papel de jornalistas investigativos ao publicarem informação concreta, protegendo as fontes. Em nenhum outro lugar, esse novo poder é mais aparente que em um site chamado Wikileaks. O Wikileaks permite que as pessoas denunciem governos e corporações anonimamente. As pessoas que o administram fizeram inimigos bem poderosos. Não é à toa que querem se manter discredos. A questão da censura na internet se tornou uma das principais questões do nosso tempo e definirá de que forma as sociedades do mundo inteiro terão a possibilidade de se comunicar livremente no futuro. O Wikileaks postou uma lista do Partido Nacional Britânico, incluindo os nomes de vários professores, médicos e policiais. Ele publicou documentos secretos do Exército sobre o presídio de Guantanamo, revelando o desrespeito aos direitos de prisioneiros. Os conteúdos do e-mail no Yahoo da política americana Sarah Palin foram divulgados online, mostrando como ela usava suas contas particulares para burlar leis. A publicação de um relatório em 2008 detalhou centenas de assassinatos atribuídos à polícia queniana. O Wikileaks tem um arquivo de 1 milhão e 200 mil documentos. Ele mantém seus servidores em lugares secretos, não tem os logs e utiliza a criptografia de nível militar para proteger as suas fontes e outras informações confidenciais. Em alguns países, não existem como as pessoas entrarem em contato com jornalistas, nem de descobrirem em quem elas podem confiar. Então, é muito importante oferecer uma entidade como a nossa, que tem uma reputação e que está oferecendo anonimamente uma forma para divulgar esse tipo de informação. A rede está chegando a um ponto em que está tentando controlar a informação, o que é uma tarefa impossível para eles, porque as pessoas têm computadores pessoais e podem criptografar a informação e enviá-la para outra pessoa que tem um código. E uma vez que você publica alguma coisa na rede, a ideia de parar de divulgá-la é quase impossível. E mesmo que exista a possibilidade de fazer isso, você sabe que os estados terão que admitir que essas informações estão por aí. Publicar documentos delicados e muitas vezes nocivos na rede coloca o Wikileaks constantemente sob ataque. Em fevereiro de 2008, um banco suíço, Julius Baer, pediu o fechamento do site, depois que o Wikileaks publicou documentos sobre evasão de verbas. Esse foi o primeiro caso em que uma organização tentou legalmente ir contra nós. Então, nós publicamos documentos referentes a milhões de dólares de imposto sonegado. Um juiz na Califórnia onde o caso foi julgado decidiu que o site deveria ser tirado do ar. Mas se o banco viu isso como uma vitória, se enganou amargamente. O único efeito foi que metade do mundo se interessou pelo assunto dos documentos do banco. Então, o New York Times publicou o nosso endereço de IP e o jornal da CBS disse que a liberdade de expressão tinha um número e também publicou o nosso endereço de IP. Então, está aí a dinâmica que o compartilhamento de informação por pessoas de todo o mundo pode produzir. Você pode facilmente conseguir que um tribunal mande você apagar uma história do seu arquivo digital. Mas, por outro lado, a internet não é um ambiente tão controlado e consiste de indivíduos. E todos esses indivíduos podem assegurar que essa informação permaneça onde ela estava ou se mova para muitos outros lugares onde estará disponível. Há uma citação famosa que diz que a rede interpreta a censura como um dano e que a evita. E quando John Gilmour disse isso, ele não estava sendo metafórico. Estava literalmente descrevendo os protocolos da comunicação na internet. Então, se você está tentando passar informação do ponto A para o ponto B na internet, é como dirigir do ponto A para o ponto B. Você tem uma rede de estradas e existem muitas formas de se dirigir. E a censura é como um bloqueio nas estradas. É como construir um muro dizendo que as informações não podem passar. Está nos próprios protocolos da internet que, se isso acontece, essa condição é detectada e a informação encontra um caminho alternativo e diz ok, não posso ir por aqui. Existe outra estrada por onde eu possa chegar lá. E os protocolos da internet acham outros caminhos para se chegar lá. Não é apenas o hardware que permite a resistência à censura. Quando o governo ou uma organização tenta bloquear um website, há sempre um nerd altamente motivado com capacidade necessária em informática para fazer o papel de Davi contra o Golias do Estado. Eu acho que a razão pela qual você vê tantas pessoas enfrentando os governos é porque com computadores nós todos estamos em um mesmo nível do jogo. Quando eu era jovem, eu acho que uma das primeiras coisas em que pensei foi eu posso sentar aqui atrás do meu modem de escado e programar e fazer qualquer coisa que alguém com um computador maior pode fazer. A forma como a rede permite que indivíduos evitem a censura e os bloqueios é mostrada claramente, mais uma vez, pela crise iraniana. Assim que o governo iraniano percebeu o que estava acontecendo, bloqueou sites como o Twitter e o Facebook. Do outro lado do mundo, um morador de São Francisco, de 25 anos, foi chamado para intervir. Austin Hipp usou seu talento como programador para desenvolver o Haystack, um programa de criptografia que se esconde no meio da informação diária da rede. Ele diz que é uma forma segura de iranianos comuns carregarem sites bloqueados por seus governos. O que acontece aqui é que eu estou fazendo a minha conexão através de uma máquina do Irã para que eu também esteja sujeito à mesma tecnologia de filtragem que os usuários de lá são submetidos. Então, com a filtragem normal do Irã, eu tentarei conseguir carregar o Facebook.com. O que acontece é que rapidamente você tem o acesso negado ao site. Não está nem fazendo a conexão com o Facebook. Está sendo eliminado pelos filtros. Então, eu vou ligar o Haystack e seguirei em frente e clicar em reconectar nesse canto da tela e você verá rapidamente o que o Haystack está fazendo. É um montão de números. Agora, nós carregamos o Facebook a partir do Irã e tudo o que você fizer com o Haystack estará protegido. Está criptografado e não pode ser filtrado e não há forma de eles descobrirem qual foi o seu log para tentar rastrear e descobrir quem você é na vida real. Você vê todo esse conteúdo que aparece que é incrivelmente violento e eu vou ter o meu colapso diário. Você tem meio que passar por isso e tentar superar porque no próximo dia poderá ser pior. Não é ruim para mim, eu não estou lá. Eu posso chorar por uns 10 minutos, mas essa é a vida deles. A rede dá poderes para os cidadãos se desviarem da censura e essa facilidade de acesso dá a eles uma capacidade sem paralelos de chamar a atenção para as coisas erradas. Junte esses elementos e você terá os instrumentos para que pessoas motivadas se mobilizem contra um problema específico muito rapidamente. De certa forma, a rede está nos levando de volta um tempo sem partidos políticos, um mundo de ação direta. Em nenhum lugar isso é mais aparente do que na campanha sobre as mudanças climáticas na Grã-Bretanha. A rede não vai rivalizar com o Estado. Ela não ameaça varrer o Estado para fora. O que ela ameaça fazer é tornar várias formas de política nacional irrelevantes porque as pessoas podem ignorá-las. No passado, ser membro de um partido político ou votar nas eleições eram as únicas formas de você expressar suas ideias políticas. E o Estado preferia que essas fossem as únicas formas de nos expressarmos politicamente. Mas a política eleitoral tradicional está se tornando cada vez menos relevante. Essencialmente, as pessoas da minha geração e as mais jovens estão completamente desiludidas com os principais partidos políticos. Então, como ficam as coisas se essas pessoas não estão representando as nossas opiniões? Você precisa de um fórum diferenciado e uma mídia diferenciada na qual possa expressar suas ideias políticas. E no passado você tinha muitas limitações para fazer isso, mas agora você pode expressar as suas opiniões. Basta se conectar na internet. Em um evento organizado pela Climate Camp for Action para fechar uma usina hidrelétrica em Nottinghamshire, ativistas se reuniram vindos de todo o país. Todos aqui são a mídia, filmando os eventos enquanto eles acontecem. Filmagens e fotos são postadas no site deles através de atualizações constantes. Mas a rede proporciona mais do que apenas ferramentas para o protesto. A sua conexão inspira a solidariedade em grupo. Eu acho que a natureza da comunidade mudou. Antes da internet, você só podia participar das comunidades onde podia estar presente fisicamente. Você tinha que estar geograficamente perto de outras pessoas para fazer parte da estrutura de alguma organização existente. Enquanto que, hoje em dia, você pode decidir de uma hora para outra fazer algo a respeito das mudanças climáticas, por exemplo, e basta se logar no site da Climate Camp e entrar na sua lista de e-mails e, imediatamente, você estará envolvido nessa discussão e se tornou um membro dessa comunidade. A rede é essa fantástica fonte de transmissão de informação e de agregamento de pessoas em torno de um assunto ou de um lugar em particular. É uma coisa muito rápida. O que a rede pode fazer é criar coalizões do nada e pode separá-las novamente. O que o Estado pode fazer nas próximas décadas, próximos séculos, é fortalecer as identidades das pessoas, organizar seus receios e suas esperanças. Acho que a internet dá poder a qualquer um que a use e dá ainda mais poder às pessoas que sabem usá-la de forma mais efetiva. Ela pode dar poder ao governo para reprimir uma insurreição e pode dar poder à própria insurreição também. É uma faca de dois gumes. Vimos como a rede dá um tremendo poder aos indivíduos e provê objetivos e coesão de grupos distintos. Mas contra essas novas liberdades está a inabalável autoridade do Estado. Então, ela desenvolve uma corrida às armas entre os cidadãos e o Estado. Na minha opinião, o melhor exemplo disso está acontecendo agora na China. A China é um Estado de partido único, onde o Partido Comunista tem governado com mão de ferro há 60 anos. Aqui, a rede representa tanto uma grande dor de cabeça como uma enorme oportunidade. A China tem mais pessoas conectadas do que qualquer outra nação no mundo. 253 milhões. Então, o efeito da rede na política é uma imensa ameaça ao governo. Mesmo assim, essa tecnologia ajudou a conduzir o fenomenal crescimento do país. O Estado chinês tem que fazer um jogo habilidoso de gato e rato com seus cidadãos. E esse é um jogo que está definindo a internet no século XXI. O que eu acho é que o governo quer usar o poder da internet para incrementar a economia. Mas, em termos de política, cultura e sociedade, eles estão preocupados com a informação que existe na rede que pode ser uma ameaça a eles. Eles não podem desligar a internet porque os negócios chineses vivem de exportação e precisam ter contato com os países ocidentais. As universidades chinesas precisam adquirir informações do ocidente ao acessar páginas de pesquisa, estudando apontamentos. E eles não podem bloquear isso. Eles querem bloquear o Falun Gong, querem bloquear coisas referentes ao Dalai Lama. Então, é difícil. Os esforços que a China faz para censurar a rede são surpreendentes. Aproximadamente 30 mil chineses policiam a rede diariamente. Os chineses se tornaram grandes peritos nos últimos 15 anos no que é amplamente chamado de a Grande Muralha de Fogo da China. Esse tipo de anel de censura é em torno do que os censores chamam de mídia profissional. Então, os chineses olharão o New York Times e dirão que estamos tirando o acesso ou liberando o acesso. Eles fazem isso com a Wikipédia e outros. Parece que o investimento maciço que o Estado chinês está fazendo para policiar a rede tem dado certo. Eles têm conseguido bloquear com muita eficiência sites ocidentais que possam ser críticos às suas políticas. O que percebemos quando vemos que os sites do New York Times ou mesmo da BBC são bloqueados, é que para o governo chinês, o desafio da rede não é sobre informação ocidental liberal chegando em seu país. Eles percebem que a ameaça vem de dentro, das conversas que milhões de pessoas chinesas estão tendo entre si mesmas. A mais poderosa e comovente ilustração disso veio em maio de 2008, quando um poderoso terremoto em Szechuan atingiu 700 mil pessoas. Enquanto as escolas ruíam, prédios do Partido Comunista ficaram praticamente intactos. O ultraje silencioso dos chineses comuns na rede trouxe um novo desafio às autoridades. Os efeitos do terremoto foram reportados pelos chineses tirando foto deles, em alguns casos, filmando-os e postando-os instantaneamente no QQ, o maior serviço de internet da China e no Twitter. E isso não é informação que vem de fora do país, de fontes profissionais e previsíveis. É informação gerada de dentro do país, enviada por meio bilhão de fontes amadoras. Já que nenhuma mídia oficial pode investigar o caso do desabamento das escolas, muitos blogueiros se ocuparam disso. Especialmente um artista chinês, Ai Weiwei, que é também um blogueiro muito conhecido. Ele corajosamente começou um projeto de registrar os nomes de todas as crianças mortas no colapso das escolas, postando-os em blogs. Então a sua ação inspirou centenas de voluntários que foram para a região do terremoto, fizeram sua investigação e coletaram os nomes das crianças e os postaram em blogs. O governo não gostou quando um imenso número de voluntários foi investigar as escolas que ruíram em Sichuan. Mas a minha opinião é de que não importa se o governo gostou disso ou não, essa energia espontânea irá crescer cada vez mais. Mas a censura é apenas uma tática empregada pelo Estado. A China, como muitos outros estados, explora o fato de que os cidadãos estão colocando mais e mais de suas vidas online. Uma das maiores inovações em vigilância nos últimos anos surgiu como um resultado da disseminação dos sites de relacionamento e de redes sociais e todos os outros tipos de sites. Porque uma vez que as pessoas tornam visível quem são seus amigos, é possível fazer uma análise de agrupamento e começar a procurar por comunidades ocultas. E essa é uma ferramenta muito poderosa nas mãos da polícia e dos serviços de inteligência contra quem adere a uma crença particularmente indesejada, seja o islamismo ou na China, o amor pela democracia ou o que quer que seja. Incapazes ou desinteressadas em abafar todo o debate livre na rede, as autoridades chinesas estão usando a internet contra ela mesma, utilizando o seu poder para espalhar informação instantaneamente e travar uma batalha de ideias online. Eu acho que se você não pode bloquear a internet, tem que guiá-la, é o único jeito. Quando uma sociedade está sendo separada pelas pressões das leis, então você precisa ajustar as suas estratégias. O governo começou a recrutar o que eles chamam de analistas da internet, cidadãos que escrevem artigos e postam comentários por toda a rede em apoio à linha do partido oficial. Os chineses comuns os chamaram então de o exército de 50 centavos, porque para cada artigo que eles comentassem eram pagos com a generosa quantia de 50 centavos. Há uma estimativa de que existam por volta de 300 mil centros operando na China atualmente. A censura são duas coisas. Uma é bloquear e a outra é orientar. O chamado exército de 50 centavos se foca mais no segundo método. Às vezes, eles precisam orientar as opiniões respeitosamente para um canal ou direção específica. Só que, novamente, a comunidade online ficou mais esperta para o atual jogo de gato e rato. Wen Yun-chow costumava ser de um desses centros, mas ele é cético em relação à verdadeira eficiência do controle online. Eu realmente acho que o efeito do exército dos 50 centavos tenha sido exagerado. Sabemos que o governo gastou muita energia treinando analistas profissionais da internet. Eles também têm os chamados analistas da internet de meio expediente. Mas, na internet, podemos ver que eles não têm tanta força. Às vezes, em um site, um artigo está localizado em uma posição bem óbvia. E é assim que sabemos que se trata de um artigo do exército dos 50. Então, apesar do uso sofisticado da rede pelo governo chinês, no final das contas, a rede mostra uma capacidade mágica para escapar de qualquer esforço feito para reprimi-la. Os países que têm tendência a serem fechados e onde o fluxo de informações não era muito bom, têm usado a internet para se abrirem mais. E uma vez que você permite de abertura, é muito difícil retirá-la. Com certeza, a internet é uma força para abrir as comunicações na China, como é em qualquer lugar. E quanto mais ela der certo lá, mais eles seguirão para uma sociedade do tipo democrática, mais como o modelo que nós estamos acostumados. E, felizmente, isso está acontecendo. Estão ficando mais ricos e estão usando tecnologias. Estão se conectando com pessoas por todo o mundo. Essa ideia de que você pode suprimir a informação está desaparecendo. Nós estamos começando a ver o crescimento de uma consciência política que havia sido reprimida em muitas nações pelas ditaduras. Para mim, é interessante que tanto o premier, Juan Jabuá, como o presidente Medvedev, da Rússia, estejam agora respondendo a blogueiros na internet. Apesar de eles serem líderes dentro de regimes autoritários, estão sentindo agora a necessidade de responder a essa crescente consciência política que está surgindo na rede. Enquanto a batalha entre as pessoas e as autoridades acontece, a noção do Estado deverá ser definitivamente desgastada por outras forças atuantes na rede. Forças que desafiam as ideias de identidade, nacionalidade e comunidade do nosso mundo real. O alcance global da NET ofereceu uma enorme inspiração e poder para as pessoas que, por qualquer motivo, aspiram a redesenhar o mapa do mundo. A mais importante tentativa inicial de utilizar um novo tipo de consciência global através da rede não veio através de nenhum site baseado em informação, mas através de um baseado em serviços financeiros. De volta ao final dos anos 90, um homem viu que a habilidade da rede em funcionar globalmente, desregulamentada e incontrolada por governos individuais, significava que as pessoas comuns tinham um novo canal para gratuitamente movimentar seu dinheiro pelo mundo todo. Peter Thiel não é tão conhecido como Bill Gates ou Tim Berners-Lee, mas deveria. Ele é o homem que fundou o PayPal, um sistema internacional revolucionário de transferência de dinheiro. Na verdade, uma nova forma de moeda global. Pelo PayPal, o dinheiro pode ser movido através dos países no abstrato ciberespaço. em 2008, ele estava lidando com 60 bilhões de dólares em transações por ano. Eu cheguei à conclusão de que a decisão do indivíduo ou do Estado não deveria ser feita nos gabinetes dos políticos ou em debates públicos ou coisas do gênero, mas no desenvolvimento de novas tecnologias e que basicamente o futuro do século XXI iria envolver algum tipo de globalização que funcionasse. E você sabe que isso quer dizer que nós temos que descobrir de alguma forma caminhos para derrubar certas barreiras que existem entre as pessoas. A origem do PayPal está na Universidade de Stanford, bem próxima de São Francisco. Till conheceu Max Lefting, um cientista de computadores, em um seminário. Eles se deram bem e a sua colaboração levou à criação do PayPal. e a sua colaboração é uma oportunidade de fazer algum dinheiro, mas ele também viu uma chance de colocar uma das suas crenças mais enraizadas em prática. O slogan que a gente tinha para o PayPal era que ele era a nova moeda mundial e que ele iria, de alguma forma, mudar a maneira como o mundo pensava em dinheiro e que daria, de alguma forma, às pessoas a soberania sobre o seu dinheiro de um jeito que elas não conheciam anteriormente. O sistema PayPal permite que pessoas comuns transfiram pequenas somas de dinheiro internacionalmente. E como normalmente acontece na rede, ele esbarrou nas autoridades. O PayPal é um banco, é um serviço de pagamento, é um transmissor de dinheiro. Ele não se encaixava a nenhuma forma regulamentada de rotulação. Então, primeiro estruturamos a empresa para depois descobrir. Peter Thiel depois viu o potencial do Facebook como uma maneira de formar comunidades mistas de diversas nacionalidades. Ele foi um dos primeiros investidores-chave do que se tornou a maior rede social do planeta. O Facebook tem agora 350 milhões de usuários pelo mundo todo. Se ele fosse um país, teria a terceira maior população do mundo. A rede criou vários tipos de novos grupos sociais. Eu acho que, em parte, isso é simplesmente porque os já existentes estavam bastante limitados por motivos geográficos e históricos. E essas não são necessariamente as melhores formas para grupos se organizarem. Você geralmente quer formar grupos com pessoas que têm algo em comum com você ou com pessoas com quem você possa aprender algo. A internet libertou os indivíduos, desafiou estruturas de poderes existentes nas nações e o futuro ainda está de uma certa forma em aberto. Mas os primeiros 15 anos foram muito positivos. Peter Thiel é um verdadeiro visionário da rede. Ele viu como a rede iria encolher o mundo, como iria estabelecer novas formas de fazer as coisas evitando os métodos tradicionais e superando o antigo. Mas a rede oferece um outro lado pela visão de Thiel. Existem outros pioneiros da rede que veem nela uma forma de colocar uma comunidade contra o mundo. Não para criar uma nova ordem ou gerar submissão, mas para restringir a identidade. Antes da rede, os extremistas costumavam estar espalhados em pequenos números pelo mundo. A rede os uniu, lhes deu novas ferramentas, permitindo a eles apoderarem-se da iniciativa. A Al-Qaeda rapidamente reconheceu a capacidade desse novo meio para espalhar sua mensagem de medo e terror. Os grupos islâmicos agora optaram por disseminar seu material através da internet, porque dessa forma eles podem ter controle total de onde e como a sua mensagem será disseminada. e onde? Praticamente todos os dias a Al-Qaeda e o Talibã estão postando o que eu acho que você pode chamar de vídeos de propaganda, onde eles mostram ataques ou onde estão lamentando a morte de algum líder que pode ter sido morto em um ataque. Eles farão um vídeo longo de mais ou menos 40 minutos falando principalmente dos grandes feitos dessa pessoa, intercalados com vídeos de qualidade muito alta. A maior parte da mensagem está fundamentada no ódio e na promoção do ódio. Eles usam muitas imagens, imagens de mulheres e crianças mortas e todo tipo de imagens horríveis. São táticas de choque para deixar você pronto e criar esse senso de urgência. A Al-Qaeda, assim como a internet, não tem centro. É um grupo disperso de pessoas relativamente associadas. Quando os jihadistas estão na rede, ela os deixa falar com pessoas com as mesmas ideias e a sua crença é instantaneamente reforçada. A rede funciona como um tipo de pátria virtual. O conceito de uma pátria portada se refere a como diferentes grupos operando em países diferentes do mundo terão alvos similares e podem usar a internet como um espaço que ligue todas elas. Então a internet substitui, de certa forma, as fronteiras de um país específico para cada um desses grupos e os junta como se estivessem todos num mesmo lugar. Depois do 11 de setembro, quando o Talibã saiu do Afeganistão e se mudou para o Paquistão, uma forma muito importante de manter contato com eles foi através de cibercafés porque eles sabiam que não podiam usar telefones celulares por medo de serem rastreados. Muitos dos planos terroristas que nós vimos nesse país foram rastreados até cibercafés no Paquistão, Índia, Bangladesh e em outros países. A rede vence as distâncias. Fanáticos do mundo todo podem falar uns com os outros com facilidade. A rede permite que eles criem e vivam em seus pequenos mundos próprios. Isso é algo que Istak Hussein viu em primeira mão em Londres quando era um membro do Hizbut Tahrir, o Partido da Liberação. Se você vive em uma área onde não há pessoas com a mesma forma de pensar, pode ir para a rede falar com elas. Então não precisa nem encontrá-las pessoalmente. Há indivíduos conectados que ainda nem se encontraram com membros desse grupo, mas leram seus escritos, foram aos seus sites e se radicalizaram. É como um terrorista do tipo faça você mesmo. Tivemos alguns casos aqui na Grã-Bretanha, então a rede tem grande participação nisso. Nós somos dedicados à causa do Islã. Amamos a morte como vocês amam a vida. Eu digo para os cidadãos britânicos, parem de apoiar o seu mentiroso governo britânico. Isso é o que os críticos da rede chamam de cyber-balcanização. A rede permite aos seus usuários filtrarem a sua visão do mundo através de leituras selecionadas e conexões. Discursos radicais reforçam o seu extremismo. A forma que a rede pode ajudar a rastrear esses grupos no seu mundo distorcido é algo que chateia os homens que criaram a rede no início com a esperança de que ela iria conectar o mundo, não dividi-lo. Quando você entra em um site, esse site só se conecta a outros sites que acreditam nas mesmas coisas estranhas em que essa gente acredita. E aí você tem pessoas que só ficam se comunicando em seus computadores dessa forma e que se encontrarem alguém na rua, sua única forma de comunicação será atirando em alguém. essa sim é uma visão de um horrível caldeirão cultural. Um dos grandes paradoxos da rede é que por um lado nós a aplaudimos por dar a todos nós uma voz e um tremendo poder. Mas por outro lado, esse poder pode ser usado para o bem ou para o mal. Enquanto colocamos mais e mais de nossas vidas na rede, nos tornamos mais e mais vulneráveis aos maus elementos, à rede de comunicação do ódio e aos usos sombrios da rede. O exemplo mais extremo desse lado ameaçador da rede aconteceu recentemente, em 2007, quando um país inteiro foi quase colocado de joelhos em um ataque dirigido através da internet. A Estônia, um pequeno país de um milhão e meio de pessoas situado na fronteira com a Rússia, foi descrito como o país mais conectado da Europa. 97% de suas transações bancárias são feitas online. Então, isso se tornou um alvo tentador para um dito guerreiro cibernético. Nós estamos muito envolvidos na revolução digital, então precisamos proteger isso, porque se acontecer alguma coisa, estaremos especialmente vulneráveis e nós não queremos perder esse modo de vida. Em abril de 2007, um conflito estourou entre a Rússia e a Estônia, porque os estonianos queriam mudar o memorial russo de guerra do centro de Tallinn para uma localização mais remota. Para os muitos russos que ainda viviam aqui, isso foi altamente ofensivo e eles foram às ruas em protestos que duraram duas noites. o pior período de agitação civil de sua história. Mas o mais perturbador foi o que se seguiu. Um ataque cibernético foi lançado para derrubar as maiores instituições da Estônia. A forma mais comum de ataque cibernético é chamada de negação de serviço. Um computador envia instruções para uma rede de computadores conhecida como Botnet. Esses são somente computadores domésticos comuns que foram hackeados e estão agora sob o controle de guerreiros cibernéticos. Essa rede bombardeia o site escolhido com milhões de pedidos. O site fica congestionado tentando responder. O que ocorre é que ninguém durante o ataque consegue acessar o site que passa a negar se os serviços. Na Estônia, em maio de 2007, os ataques cibernéticos tiveram como alvo o coração econômico desse pequeno país. isso nos afetou porque os sites do governo e os negócios foram fechados e os bancos foram atingidos. Nós tivemos sérios problemas com os sites externos e nossos clientes não conseguiram entrar no site do banco na internet. Se você derrubar se derrubar os jornais fica sem saber o que está acontecendo no país. Se você derruba os bancos a atividade econômica fica paralisada. Se você fosse um homem de negócios estoniano em Paris e precisasse contactar seu banco através da internet para rescatar fundos você não conseguiria e a Estônia estava fechada ao mundo externo. Eles fecharam as fronteiras e passaram a não aceitar nenhuma mensagem vinda através da internet. O que torna uma guerra cibernética tão ameaçadora para o Estado é que o Estado nem mesmo sabe de quem ou de onde vem o ataque. É muito difícil saber quem está te atacando no ciberespaço porque as investigações cibernéticas geralmente terminam em um computador comprometido de um terceiro país cujos logs foram deletados. Ele provavelmente não partiu do Uruguai ou provavelmente não partiu de Mali. Não podemos dizer hoje quem foi a mente criativa por trás de tudo aquilo. Não se sabe se houve só uma mente criativa por trás daquilo e não há evidências claras de que houve envolvimento do Estado. De qualquer maneira o que podemos mostrar é que a Federação Russa não cooperou em atenuar esses ataques. Então deve ter havido um apoio passivo a esses ataques. os estonianos não iriam tão longe e acusariam o Kremlin de lançar os ataques. Se eu vivesse em um pequeno país no extremo da Rússia acho que também teria cuidado para quem aponta o meu dedo. Mas a minha busca para compreender a nova ordem global na rede me levou a Moscou e lá eu encontrei uma pista promissora. Em uma casa flutuante um comissário em Nash de um movimento jovem nacionalista concordou em conversar comigo. Eu esperava a negação padrão russa de qualquer envolvimento no ataque. Ao invés disso o caminho me levou a própria pessoa que afirma ter atacado a Estônia. No final das contas um garoto fez isso. Esse garoto. O meu papel foi iniciar essa batalha na internet. Fui eu quem desenvolveu a tecnologia usada além de ser o organizador das ações. Fascistas! Fascistas! Se você lembrar mais de 5 mil pessoas foram presas em Tallinn naquela ocasião. os seus direitos humanos foram desrespeitados em larga escala. Nossa intenção foi de fazer uma ação em massa. Nós fizemos o que as autoridades estonianas mais temiam. E porque não podíamos ir à Estônia fizemos através da internet. Não houve um ataque cibernético foi uma autodefesa cibernética. A autodefesa cibernética não é nada além de ação de massa na internet. Da mesma forma que nós podemos fazer demonstrações em massa nas ruas e nas cidades nós agora podemos fazer o mesmo na internet. E eu acho que essas demonstrações em massa serão especialmente interessantes e populares no século 21. Você organizou isso? Houve algum envolvimento do Estado? Essas ações nunca foram apoiadas pelo governo. Foram uma reação da sociedade civil que na verdade existe na Rússia. É claro que as autoridades estonianas ficaram envergonhadas com o fato de garotos de 18 e 20 anos terem invadido os seus principais sites. Então eles criaram histórias de que os ataques vieram do Kremlin. Quanto mais o mundo ficar conectado mais haverá oportunidades para as nações fazerem coisas ruins umas com as outras. Nós ainda não vimos muito disso mas é algo que devemos pensar no futuro. Tudo o que você precisa fazer é pegar o jornal e onde quer que você veja que há conflito no mundo real há conflito no ciberespaço. O custo de uma guerra cibernética é baixíssimo. Comprar armas é muito caro então acho que isso vai acontecer cada vez mais. No lado bom vimos que a internet pode redefinir a democracia e abrir novos horizontes. Nas ruas do Irã ela reuniu uma multidão para desafiar um regime. Mas no lado ruim está reforçando preconceitos e fechando portas. Nas mãos de adolescentes russos altamente motivados quase prejudicou seriamente um país. No momento um quarto do planeta está conectado mas eu me pergunto o que acontecerá quando os outros 75% ficarem online. A rede nos ajudará a atingir um maior entendimento global ou iremos encarar novos perigos que nem imaginávamos? Ao dar uma voz para todo mundo é criada uma cacofonia e nessa cacofonia geralmente as vozes mais brutais é que são as mais ouvidas. Uma rede social pode derrubar um regime? Não acho que possa derrubar um regime mas eu acho que ela pode contribuir para isso porque ela espalha ideias e quanto mais rápido as ideias se espalham e quanto mais acesso as pessoas têm a essas ideias mais rápido as coisas podem mudar. Eu acho que todos nós podemos ser levados pelo liberalismo tecnológico do mundo ocidental metropolitano que está sofrendo mudanças mas essa tecnologia está disponível para apenas algumas pessoas em lugares muito específicos e nós estamos somente no começo de podermos ver como o equilíbrio do poder irá funcionar. Após 20 anos estamos apenas começando a ver o imenso impacto da internet na natureza do poder e até na guerra. A rede confronta o mundo tanto com uma incrível oportunidade quanto com uma incrível responsabilidade. A questão para o futuro é como nós iremos usá-la? a história do poder e até na guerra. Tchau.